O Terno é branco, parece prática E a fita em meu peito, diz o som Daquele sermão, pra Maracaná Riveira na área, eu vou Comendo outro meu ao chapéu de praia Também sou de filha, vindo pro Brasil O sábio é tudo que sei, que o homem é o único que eu já vi Sou a sétima volta, e faço o meu carinho Com o dor do coração Eu pra queira de ouro, é parte do soro E qualquer criança De currinho o anjo É o recorde o anjo Diz que eu sou daquele sermão, pra Maracaná Viver na área, viver na área, eu vou Comendo e levo ao chapéu de pago Também sou de filha, vindo pro Brasil Sabendo do que sei, que o homem é o único que eu já vi Sou a sétima volta, e faço o meu carinho Com o dor do coração Com o dor do peito, é parte do soro De currinho o anjo É o recorde o anjo E filha, sim, dá saber que nasce o chão E talvez mancha E dança o fome é o anjo Eu sou da légua da perna De currinho o anjo De currinho o anjo Também pôs de banjo E filha, dá saber que nasce o chão E dança o fome é o anjo E dança o fome é o anjo Eu sou da velha guarda, meu irmão Meu irmão E dança o fome é o anjo Obrigado.